Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador da Renner lindo, com muitas novidades da nova coleção de primavera-verão. E tenho certeza que vocês vão amar, porque eu estou, assim, encantada. Estou amando fazer os provadores da Renner e trazer aí as novidades pra vocês em primeira mão. Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição. Lembrando também que nós temos cupom de desconto na Renner. 5% de desconto em todo o site da Renner, sem limite mínimo e sem restrição de CPF. Espero muito que vocês gostem do provador que eu trouxe hoje pra vocês. Vamos lá! Trouxe agora uma combinação de laranja com lilás, que eu amo. Eu fiz um vídeo ano passado com algumas combinações com laranja, algumas cores. E lilás, roxo, né, uva, tava entre essas combinações. E eu acho muito bonito. Começando por essa blusinha, gente, ela é de poliamida. Lembra aquela bandagem, sabe? E eu adorei. Ela é regatinha, decote quadrado. Peguei ela no tamanho M. Achei bem legal, mas eu acho que eu pegaria a nupe pra ela ficar mais justa aqui na parte do corpo, viu? Maravilhosa. Na parte de baixo eu peguei essa calça cargo. Ela desce um pouco mais reta. Tem esses botõezinhos dourados. Adorei, achei que vestiu super bem. Cintura bem alta, tem costa com passante. Bolso funcional. Na parte de trás, esse bolso falso com duas lapelinhas. Achei bem bonita. Não é transparente. Ela é de viscose, tá? Tem um toque bem gostoso, bem macio. E eu adorei. Usar essa calça, gente, esse look, né? Com papete, sandalinha, tênis, um chinelinho, né? Aquelas rasteirinhas também fica bem legal. Substituir a parte de cima por uma camisetinha branca básica pra quem não quer usar tanto. Amei. A calça, eu peguei ela no tamanho, acho que 40. Deixa eu olhar aqui direito. No tamanho 40, é blusa no tamanho web, porém pegaria no tamanho P. Gente, eu montei esse look aqui que eu achei super lindo. Eu tô amando fazer composições, assim, com cru. E essa calça cargo que eu peguei aqui, ela está maravilhosa. Eu peguei ela no 38, porque não tinha no 40. E ela ficou um pouquinho apertada aqui nessa região. Mas ela é maravilhosa, ela não é transparente, tá com uma calcinha preta, tá? Mas não tá marcando celulite, não tá marcando calcinha. Então, é uma excelente calça pra usar aí no seu dia a dia. É uma calça cargo, tem uma amarração aqui, ó, na barra. E eu amei. De blusa, eu peguei essa blusa aqui de viscose e gola halter, com essa estampa de zebra. Ela é no militar, com off-white. Ela tem a golinha mais alta. Esse aqui é mal sobre sutiã, tá? Então, ignorem. Ela prende aqui no pescoço. E eu achei uma opção bem legal e acho que ficou bem estiloso, assim, ó, com essa calça cargo. Eu colocaria um cintinho aqui também pra dar uma diferenciada. Essa calça, ela tá maravilhosa. Eu acho que vale muito a pena. E com certeza vai pra minha wishlist. Porque ela veste muito bem. Ela é 100% algodão, tá? Uma composição maravilhosa e super confortável também. Além de ser cintura alta do jeito que a gente gosta. Peguei agora pra compor com a calça essa blusinha aqui. Eu achei ela bem bonitinha. Ela tem esse decote quadrado. Deixa eu ver se dá pra colocar assim no estilo ciganinha. Não, esse decote quadrado é justamente pra ela ficar bem certinha, tá? E a manga não ficar caindo. Tem a manga mais ampla, assim, ó, mais folgadinha. Então, ela é bem fresquinha, bem gostosa. Ela é 100% viscosa e uma blusa super fresquinha. Um tom de azul também bem legal. E eu achei que ficou legal também com essa calça. Olha que graça. Colocar um tênizinho ou uma sandalinha. Jogar aqui a blusinha por dentro também. Fica legal. A estampa de coqueiros. Bem a cara da primavera. A parte de trás. Tem uma amarração aqui, ó, justamente pra... Pra blusa não cair também. Então, essa blusa aqui é justamente pra ficar com esse decote quadrado aqui. Que eu acho super elegante e acho que valoriza aqui o busto. Peguei agora esse vestidinho, gente. Estilo camisão em viscolhinho. Que tá também um espetáculo. É aquele estilo de vestido que você olha no cabide e você não dá nada pra ele. E quando você coloca no corpo, você se apaixona. Ele é nesse estilo camisão, é... Chemise, né? É num viscolhinho, viscose com linho. Tem esse cintinho de amarração aqui. Então, você pode usar fechadinho. Você pode usar aberto como saída de praia. Colocar um biquíni. Porque ele é bem fresquinho, bem gostoso. Tem a gola aqui, ó. A gola... Estilo camisa, né? A manguinha, ela é larguinha também. O fundo, gente, é num fundo tipo palha, off-white, não sei. Mas é bem bonito. E as flores, os detalhes são em azul marinho. Tá parecendo preto no vídeo, mas é em azul marinho. O comprimento eu achei bem legal. E os botõezinhos são em madripérolas, bem discretinhos. Porém, eu gostei. Tem um bolso aqui. Ele não dá volume aqui no comprimento do vestido. E eu peguei ele no tamanho M. Achei que vestiu muito bem. Ele não é transparente, não precisa de forro. E muito bacana pra usar aí em dias super quentes. E em dias que você não tá com muita ideia de fazer composição de look. Eu adoro apostar em peça única. Achei esse vestido, gente, que ele lembra muito um vestido que eu tenho preto da Riachuelo. A modelagem dele. Só que ele é no jeans. Um jeans escuro. Tem um decote coração. Alça mais larguinha. Então, você consegue usar ele com sutiã. Eu peguei ele no tamanho M. Achei que vestiu bem certinho. Na parte de trás tem elástics. Te ajuda, né? Ajuda a peça a se encaixar melhor no corpo. A vestir melhor. Ele desce aqui, ó, abrindo, né? Num estilo Evazê. Tem um babadão aqui na barra. É um vestido mais pesado, tá? Por conta do material. Ele é 100% algodão. Minha indicação seria usar à noite. Em dias mais frescos também. Por conta do tecido que ele é um pouco mais pesado. Apesar de não ter as mangas, ele acaba esquentando um pouco. Ele é num jeans escuro e cheio de bolinhas brancas. Achei bem bonitinho e gostei bastante. Usar esse vestidinho com tênis também fica uma graça. Tem um zíper aqui, ó, pra você vestir o vestido por baixo. Eu amei. Gente, peguei essa camisa pra mostrar pra vocês. Eu não tinha achado uma calça pra combinar com ela, tá? Essa calça é minha. É uma calça pantalona aqui da Renner também. Não tem mais no site, mas eu vou encontrar uma pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Essa camisa, ela é 100% viscosa. Esse tom lindo de verde militar. Tem esses botõezinhos aqui, ó, em formato de rosas dourado. Então, eu achei, assim, super diferente. Achei sofisticada. Tem uns detalhezinhos também aqui. Não sei se dá pra ver. No tecido. Super levinho também o tecido. Bem gostosinho, fresquinho, pra usar no verão. Só que eu peguei no tamanho P e deveria ter sido M, tá? Não tô me sentindo muito confortável com ela. A manga é levemente bufante. Tem o punho aqui com elástico. A golinha é desse jeito. Tem um franzidinho aqui, ó, que eu achei bem bonitinho. Eu amei. Vou tirar a camisa aqui, ó, de dentro da calça, pra vocês verem o comprimento. Que vocês conseguem colocar por dentro de calça com cintura alta. Olha que linda. O tecido, assim, eu amei. Achei ela bem chique. Peguei agora esse macacão, pra quem tá pensando aí em praticidade, pra quem gosta de peça única. Esse aqui tá bem bonito, num tom de verde musgo. É um macacão de viscose. Ele lembra muito um linho, se você olhar bem, assim, perto da coleção da Marfino. E ele é todo cheio de botão, só que eu fiquei com preguiça de abotoar até o final. Tem esse cinto faixa de amarração pra deixar o macacão mais feminino e acenturado também. Ele tem esses bolsos na lateral, né, no estilo cargo, que tá super em alta, vai continuar. A gola dele é uma gola padre, não tem lapela. Tem esse decote V, o que ajuda a dar uma alongada. E eu amei. Olha com a papete como é que fica estiloso. Você pode substituir também esse cinto faixa por um cintinho preto. pra marcar bem a cintura, fazer o link com a papete. Ou um cintinho marrom, coloca uma sandalinha marrom, off-white. Enfim, eu adorei. Peguei ele no tamanho M, achei que vestiu perfeitamente bem. Não ficou pegando no cavalo. Eu adorei, gente. Achei bem bonito e a cor também tá super em alta. Um verde oliva, verde militar. Bem bonito. Ó. Ó.